Doutor Guito, o senhor não trouxe a sua Rural. Pra quem não acompanhou o Domingão, quando a gente entrou no Pantanal, o Guito, ele batalhou por este papel. O Guito era um executivo da indústria do iogurte, queijos e iogurtes, largou tudo pra viver de música, comprou uma Rural e passou a rodar o Brasil tocando na Rural dele. Tô mentindo até aqui? Certinho, é isso mesmo. Certinho, é isso mesmo. Aí um dia soube que ia ter teste pra novela Pantanal. Aí nós fomos garimpando. Isso. E aí ele virou não só o sucesso da peonzada ali do Pantanal, como nos bastidores também era o líder da banda, não era, Zé? Guito Show. Guito Show, tocava até serrote. Ele ia chamar Guito Show, o nome artístico, o Lorento falou, não, Guito Show não dá. Deixei não. Ele falou, vou mandar aqui, meu escravo, Guito Show. Eu falei, não, tira esse show. Eu gosto do Guito Show. Seu nome do lado meu lá, Guito Show não, para, para, larga a mão. O Zé me ajuda e troca minhas roupas também. Hoje eu ia vir e... Olha a butinha, olha a minha edição. Aí eu vim de Tibério, Tibério veste melhor que o Guito, cara. O Guito Show, pode tocar alguma coisa pra gente passar aí pro break aí? Vamos. Quer tocar? Toca de lá, vai. Cavalo preto. Ah, merci. Alguém pediu um cavalo preto. Na novela, qualquer silêncio era cavalo preto. Parou de falar, tocava cavalo preto. Vai, Guito Show. Eu tenho um cavalo preto. O nome de Ventania, um laço de doze braças, o couro de uma nuvilha. Tem um cachorro bragado, que é pra minha companhia. Sou um caboclo folgado. Ah, eu não tenho família. A Deus que eu já vou partindo, vou pousar em outra cidade. Depois de amanhã bem cedo, quero estar em piedade. Deus me deu esse destino e muita felicidade. Onde eu passo, como eu pego, deixo um rastro de saudade. Bravo! Obrigado. Boa noite. Boa noite. Obrigado.